A ONC Dá uma batata e não seca Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 T methyárias. Se você tem que viver, você não pode fazer nada. Se você tem que dizer que você conhece me, todos pretendem que você não conhece. Em minha escola também, mamãe também disse que se esqueçam de alguma forma, então não esqueçam de alguma forma, não esqueçam de alguma forma. Não esqueçam de alguma forma. Quando você gosta de uma bebida, você diz que nós dois morrer. Eu não tinha medo disso. Eu não tinha medo disso. Ele só me matou. Mas você... Você também é ruim disso. Eu não posso te ver. Mas eu não posso te ver. Se eu te ver, você não vai ficar em todo mundo. Eu não posso te ver. Eu não posso te ver. Eu não posso te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Não, 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 não! Aaaaaah! Fim, 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 Fim! Fim, 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 Fim! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem nada de ver a droga, não tem nada de crime, não tem nada de ver a visa. Não tem nada de ver a visa. A coisa é muito legal, que é o que estamos começando. A lista é um larga larga. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o Futebol? O que é isso? Não tem nada de ver. O que é o que é? Edwin, nós apenas conhecemos isso. Essa distribuição é uma distribuição de street. Mas todos os nombrados estão conhecendo isso. Ferreira Brothers. Luke e Kevin. Manto tem alguma coisa que tem? Alguns estão fazendo isso. Eles estão politicamente corretendo. O que é isso? O que é isso? Nós ficamos fazendo uma lista com a auntie e a uncle. Nós não somos os jornalistas, não somos os policiais. Sir, os policiais não são feitos. Nunca não recebe o custo de um homem, nunca recebeu. Nunca não recebe a confesão. Se você quiser fazer, então o caso precisa ser fechado. E o que você quiser? Eu entendi. Nesse caso de qualquer confinante, não precisa fazer isso. Um mês. Só um mês, sir. Não me ouviu? Não. Pelo. Vamos lá. Vamos! Hello? Sim, eu recebi. Sim, eu vou levar. Vamos! Sir, o que por favor está saindo, sir? But o veta não está fora, não está. Sir, mas ele está à verdade, não. Mas você colocou o veta o vete porständiro, foi que você viu? Hum, não tem tempo. Não há tempo para ele sair. Então o game é terminado. Sir, me soubec, então o que eu farei? Vamos lá. Oh, oh! Oh, oh! Hey, daddy man! What are you eating? Daddy? I'm out of here. 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 Don't be afraid to save you. If you're a kid, you'll know how to get your money. Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! That's it. You have to come from behind. Otherwise, the ball goes up. You can die. You can die. You can die. How many times do you tell me? That's why I'm out of here. 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 And I'm out of here. Não vai chegar lá, vai chegar lá e ir lá. Diga-se. Agora, vamos lá e ir lá e ir lá. O que é que você quer fazer, Kevin? Você vai enviar a Sherlock Homes? Você vai enviar a terra? a e a 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 Vámonos! 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 O que é isso? 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 No Idleia, no Scam, no Corruption Você também é um problema Por isso, você não quer dizer a verdade? Eu estou dizendo a verdade Nós, nós Eu estou dizendo a outra 2 kg de droga de droga Nós, nós, nós Eu estou dizendo a verdade Quem é ela é handsome? Ela é sua voz Quem é a handsome? Eu vou dizer Eu vou dizer Eu não estou dizendo Eu não estou dizendo Eu não estou dizendo Eu estou dizendo a verdade 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 Ei! 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 Você está meando com a cara de handsome? Você está meando com um homem? Você está meando com um homem? Você está meando com a cara de polícia? Você está meando com a cara de polícia? Deixe-me. O que acontece? Agora, o que é nosso? Vamos lá. Irmã, dira-rota. Ou? T Entwicklung... Respirse! Viu! Tolong! Ele até a peleda! Tolong! Ele está dangerous! Vamos lá! Tolong, toma ela oume! Estão drukando a peleba! Vamos lá. Vão bum! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Special Asian A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 não, 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 não. não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. O que é isso? O que é isso? O que é que eu estou fazendo? Eu vou levar o tempo para casa. O que é que é meu pai? Eu tenho que levar. Eu tenho que levar. Eu tenho que levar. Onde está meu pai? Eu enviastei ela aqui. Mãe, você não conhece o pai? Vai! Ei, isso é? Ei, isso é? Por que? Não sei como é. Aqui você vai. Aqui você vai. Aqui você vai. Aqui você vai. Isso é? Não, não, não. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. O que é isso? 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 Eu não tenho que viver. O que é isso? Eu não tenho que ser mais linda. Minha olhos. Eu disse que você recebe muito dinheiro. Você pode ver? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você está vendo? O que é isso? 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 Você pode ver. O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.